Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Estamos reunidos nesta manhã para compartilhar a nossa fé e devoção É o programa Pai Eterno que está no ar Bem-vindo e muito obrigada pela sua comunhão conosco nesta manhã O programa de hoje está repleto de novidades Tem a nossa agenda da semana com o que de mais importante aconteceu para os devotos do Pai Eterno Hoje nós vamos falar também sobre o fim do Advento e mais Você vai ver como foi a festa de Natal das obras sociais redentoristas Mais uma edição especial em clima de Natal que começa agora Eles trabalham todos os dias ajudando a construir a nova casa do Pai Mas essa obra e o trabalho deles só é possível porque tem gente de todo o país Colaborando com a construção do novo santuário E foi por isso que eles tiraram um tempinho para deixar mensagens de fim de ano Aos devotos de todo o Brasil Meu nome é Sebastião Alves Santo Eu trabalho com equipamento de ar comprimido Sou mecânico disso E estou na função aí Estou trabalhando Ajudando a igreja do Divino Pai Eterno E estou muito satisfeito Estou muito contente com a obra Eu desejo para todos os meus colegas de trabalho que estão junto comigo Desejo um Feliz Natal Para os doadores, para os devotos do Pai Eterno também Que continuem doando as doações em 2017 Que possa crescer a igreja do Divino Pai Eterno Eu só tenho a agradecer e dar um Feliz Natal para todos 2017 seja um ano de muita realização para mim e para todos Eu trago agora participações dos devotos que interagem conosco E sempre deixam suas opiniões e sugestões sobre o nosso material de evangelização São alguns comentários recebidos pelo Facebook oficial do Padre Robson de Oliveira Acompanhe só E vamos começar lá do estado do Paraná, da cidade de Jataizinho A Vera Tarantim disse o seguinte Obrigado pelo terço, amei muito Deus continue te abençoando pelo seu trabalho de evangelização E dê bênçãos a todos nós Um Santo Natal e um Feliz Ano Novo para o Senhor e a Família Divino Pai Eterno Está aí a Vera agradecendo pela lembrancinha enviada Junto com a correspondência mensal pelo Padre Robson de Oliveira Agora vamos ao Rio Grande do Sul, da cidade, da capital Porto Alegre O Leonardo Vanusa disse que lá na casa dele São três pessoas que são associadas à AFIP Segundo ele, todos assistem às novenas e às missas celebradas pelo Padre Robson Ele pede bênçãos para toda a família Amém Do sul do país ao nordeste, nós vamos agora para o estado do Maranhão Lá em São Luís, a Maria de Jesus José Souza Aragão Disse que é maranhense e que ama o Divino Pai Eterno Segundo ela, também já recebeu muitas graças E agradece ao Padre Robson por tudo De Porto Alegre novamente no Rio Grande do Sul, a Isla Pinto Ela deseja um Feliz Natal ao Padre Robson E também a todas as pessoas que perderam pessoas amadas neste ano Ela agradece e pede bênçãos para a sua vida Então, você pode fazer como esses irmãos Interagir conosco pelo Facebook Que também pode ser um meio de evangelização Só depende de nós Na página oficial do Padre Robson Todos os dias são compartilhadas mensagens, fotos e vídeos de fé e devoção Você curte a página e compartilha com seus amigos e parentes E também pode deixar lá o seu comentário Que pode ser exibido aqui no programa Pai Eterno Agora tem dia a dia É a nossa agenda da semana que vem aí Fique atento Hoje vamos mostrar para você a programação de Natal no Santuário Basílica E também aqui no Cine Teatro Afip Começou no dia 16 de dezembro e acaba amanhã, dia 23 A novena de Natal no Santuário Basílica Sempre às seis e meia da tarde Já no dia 24, sábado Tem a Missa da Vigília de Natal Às oito e meia da noite No domingo, Missa de Natal em vários horários 5h45 da manhã 8h da manhã 10h da manhã Meio dia 3h da tarde E 5h30 da tarde Agora a programação aqui do Cine Teatro Dois filmes serão exibidos hoje à noite Às sete horas O Natal de Charlie Brown Uma animação E às oito horas da noite O filme Jesus A História do Nascimento Agora amanhã, sexta-feira Tem a apresentação do Alto de Natal Pelo Grupo Desencanto Às oito horas da noite É isso aí, até mais A última vela do Advento Foi acesa no último domingo E este é o assunto do quadro Você Sabia A reportagem você acompanha logo após o intervalo Nós fazemos uma pausa E voltamos rapidinho Eu sei que não é nada fácil Mas estou sempre com você Quantas vezes já se sentiu sozinho Mas quando estamos juntos Podemos realizar tantas coisas Você nunca estará sozinho Sabe por quê? Porque eu enviei meu filho Jesus E o seu coração É o lugar que ele escolheu Para nascer Feliz Natal A gente já está de volta Para falar sobre curiosidade Uma coroa com quatro velas Cada uma de uma cor Representa a aproximação Do Natal no Advento A última dessas quatro velas Foi acesa Nas celebrações do último domingo Na igreja de o mundo todo Mais detalhes na reportagem Que você acompanha agora Música O tempo do Advento Abranja as quatro semanas Antes do Natal Nós estamos chegando ao fim Deste tempo Em que nos preparamos Para a chegada de Cristo Que é comemorada No próximo dia 25 A coroa do Advento Traz um significado Religioso e cristão E é um dos símbolos Do anúncio do Natal É um sinal Que nos antecipa A celebração do Natal Porque no Natal Nós não comemoramos uma data Comemoramos A vinda do Filho de Deus Nosso Salvador Encarnado Nascido Para nos salvar O tempo do Advento É tempo de esperança A coroa Representa a preparação Para a vinda da luz do mundo Jesus Cristo A coroa tem forma De um círculo Com elementos verdes Que representam A vida e a esperança O círculo Representa a eternidade A vida que não tem fim E as quatro velas Representam Claro Os quatro domingos do Advento Mas cada uma delas É uma fase da vida de Jesus Cada cor das velas Traz um significado diferente Elas vêm nas cores roxa Vermelha Rosa E branca A cor roxa Lógico É a cor do Advento Especificamente Uma cor que não é para tristeza Mas nos chama A interiorização A reflexão E a oração Vermelho É o sinal do amor Amor de Deus por nós E nós todos Por Deus E pelos nossos irmãos Rosa É o sinal também Da alegria E o branco Da pureza Da vida Que flui E que nasce Jesus E a humanidade As velas São acesas Uma por uma A cada domingo Que antecede O dia 25 de dezembro Símbolo de esperança Renovação E um sinal De que o amor de Deus É eterno A coroa do Advento É também um sinal De que este tempo Deve ser vivido Com muita oração Na espera Pela chegada de Cristo No último domingo Teve festa de Natal Nas obras sociais Redentoristas Comidas Brincadeiras E presentes Para a criançada E suas famílias A nossa equipe Esteve por lá E acompanhou tudo de perto Para compartilhar com você Que também Faz parte Dessas obras de caridade A décima segunda edição Do Natal Das obras sociais Redentoristas De Trindade Reuniu toda a comunidade O palco Do tradicional evento Foi o Centro Social Pai Eterno SESP Participaram Cerca de 1.200 Crianças Atendidas pelas obras Pula-pula Piscina de bolinhas Escorregador Brincadeiras E muita comilança A festa foi precedida Pela novena de Natal Que este ano Teve como tema Um menino que nasce E muda o mundo Para sempre Uma das novidades Foi a variedade De apresentações artísticas Que animaram o público No auditório Dom José Rodrigues O diretor das obras sociais Redentoristas Padre Reinaldo Martins Também transmitiu Uma bela mensagem As crianças presentes Por isso Você papai Você mamãe Você idoso Vovó Vovô Você criança É sinal de Deus No mundo Por isso Juntamente com os pastores Neste dia de hoje Nós elevamos Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens De boa vontade É um momento De confraternização E pura solidariedade Cerca de 120 voluntários Se desdobraram Para dar conta de tudo E estes sorrisos De felicidade sincera São a maior recompensa De todas Amanhã Sexta-feira Último programa Pai Eterno Da semana Eu te espero Participando deste encontro De irmãos Até lá Reze com o Padre Robson As novenas E acompanhe a missa Direto da Igreja Matriz De Trindade É sempre uma bênção Estar em comunhão Com os irmãos E com o Pai Eterno Nesses momentos de oração Obrigada mesmo A você que esteve conosco Dia de paz E bênçãos E até amanhã Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau